Música Muito bem, Hivebox mais uma vez no ar Para vocês conhecerem bandas pouco conhecidas Ou pouco divulgadas no cenário nacional A banda que eu escolhi hoje Vem lá de São Bernardo do Campo Aqui na região próxima de São Paulo Típica de uma região de muitas bandas Hardcore, punk rock É o Advice Então vamos conhecer um pouquinho do Advice Que lançou uma demo lá em 2007 Você vai achar as duas músicas Apenas lá no All Bandas de Garagem Não sei se a banda está na ativa ainda Se eles já trocaram de nome O que aconteceu, porque não tem informação Esse site, como vocês sabem É o pobre demais de informações Desde que eles se atualizaram Antigamente até tinha algumas informações Mas desde que ele foi atualizado Para uma coisa visualmente mais bonita Mas em termos de informação É ridículo, não tem nada Tem o nome da banda, cidade E a música, olhe lá De qualquer maneira, vamos lá Primeira faixa do Advice Nossa época Música 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 Então tá aí nossa época Uma banda meio hardcore melódica Alguma coisa Sei lá, me lembrou Até um pouquinho de Oi Punk Também Não Oi clássico Mas aqueles corais Aqueles coros típicos do Oi A outra faixa que a gente encontra No site do All Bandas de Garagem É Alvo Incomum Vamos lá Música 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 Isso você não vai levar Música Música Então tá aí o Advice Que tem um instrumental muito legal Faltam alguns ajustes aí na parte vocal com o instrumental Mas o instrumental dos caras Eu realmente gostei bastante Não tem como falar pra vocês o contato dos caras Não tem informação nem se eles estão nativos ou não Mas se você gostou Vai lá No All Bandas de Garagem Baixa as duas músicas antes que suma É Isso aí gente Hivebox fica por aqui Até a próxima